Fala, pessoal! Bom, como vocês sabem, na noite dessa terça o Inter decide a sua vida na Copa Sul-Americana. Em partida importantíssima no estádio Beira-Rio contra o Nueva de outubre, o Colorado vai decidir se passa ou não de fase na competição continental. E o que eu estou vendo de colorados desacreditados, com medo, receosos, achando que pode dar uma zebra, olha, como a gente diz por aqui, não está no gibi. Então, olha só, no vídeo de hoje eu não vou te trazer um, nem dois, nem três, mas quatro motivos para tu, torcedor colorado que está aí apreensivo, preocupado, quatro motivos para tu acreditar que o Inter não só vai vencer hoje, mas goleará o Nueva de outubre. Sim, quem acompanha o canal sabe que eu sou um cara pessimista de nascença, mas acredita, quatro motivos que o Inter irá golear o Nueva hoje. Então, para ti, jovem padawan que está aí preocupado, está nervoso, fica ligadinho até o final do vídeo, que tu vai entender, espero que tu concorde e que sirva para te aliviar até o horário do jogo. Mas antes, eu estou te convidando, é a tua primeira vez aqui no canal, não conhecia, é colorado, gosta desse tipo de conteúdo? Clica aqui embaixo em inscrever-se e clica no sininho para ativar as notificações. Também já te peço, deixa o teu like desde agora no vídeo, que ajuda muito com o algoritmo do YouTube. Bom, vamos lá. Então, vamos falar sobre quatro motivos para acreditar que o Inter vai golear na noite desta terça-feira e vai garantir com certa tranquilidade a sua vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Lembrando que somente um time do grupo se classifica, neste momento o Inter e o Guairenha têm o mesmo número de pontos, o Guairenha também pega um adversário muito frágil, que é o Independiente Medellín, lanterna do grupo, que também não briga por mais nada. Neste momento, o que diferencia o Inter e o Guairenha é um gol de diferença, o saldo de gol que o Inter tem mais. Mas vamos lá, primeiro motivo, a fragilidade do adversário, que o Nuevo de Outubre é um adversário muito pior que o Internacional, não se tem dúvida. Eu sei que tu pode estar pensando que o resultado no primeiro turno do grupo não foi exatamente como o torcedor colorado queria, obviamente não, mas é um adversário muito mais fraco. Por si só, com os titulares já seria muito mais fraco. Com força máxima, lutando por uma vaga para a próxima fase, que hoje não está lutando, o Nuevo está eliminado, já seria mais fraco do que o elenco do Internacional. Mas o Nuevo jogará totalmente desfalcado na noite de hoje. Então, um elenco que o titular já é muito pior do que o Internacional, imaginem os reservas. Então, a fragilidade do Nuevo é o primeiro motivo. Por que eu digo isso? Neste momento, no Campeonato Equatoriano, já ocorreram 14 jogos, 14 rodadas. Para quem não sabe, o 9 de outubro é o Lanterna. É o 16º colocado com 8 pontos em 14 jogos. Então, para ti que é muito preocupado com o Inter, e o Inter, eu sei, tem um histórico de gostar de aprontar nesse tipo de partida. Mas pensando com a lógica, gente, é um adversário muito mais fraco. E cabe, sim, acreditar que o Inter tem tudo para golear num beira-rio ali que o Inter espera 20 mil torcedores. Neste momento, o Inter pega, repito, o Lanterna do Campeonato Equatoriano, com somente 8 pontos em 14 jogos. Bom, vamos lá então para o segundo motivo. O 9 de outubro está eliminado. Vem a Porto Alegre, está em Porto Alegre de sangue doce. Não luta por mais nada. Não briga por mais nada. Jogará como tanto fez e tanto faz. Afinal, repito, o foco do elenco deles é justamente não ser rebaixado no Campeonato Equatoriano, que hoje eles são o Lanterna. Então não espere grande vigor do 9 de outubro, não espere uma grande disposição, os caras querendo fazer um jogo heróico, porque eu ouvi alguns colorados dizendo que, pô, os reservas irão querer mostrar muito serviço. Gente, eu sinceramente não acredito que os caras vão colocar o pé mais forte numa partida que não vale absolutamente nada para eles e sabendo que no Campeonato Nacional, neste momento, eles estão sendo rebaixados. Então, este é o segundo motivo. Lembrando, o Nueve jogará com todo o time reserva. Aliás, todo não. Dez dos onze jogadores que deverão começar a partida são reservas. Ou seja, se com força máxima o elenco gera ruim, quem dirá com as reservas? O Inter tem tudo para atropelar o adversário na noite desta terça-feira. Vamos ao terceiro motivo, e este deu o que falar nas minhas redes sociais depois que eu divulguei a informação na manhã desta terça. Não bastasse o Nueve jogar com todo o seu time reserva, praticamente, a equipe equatoriana relacionou para a partida somente 15 atletas. É isso mesmo. Se tu não sabia, se tu não estava por dentro, o 9 de outubro veio a Porto Alegre com somente 15 jogadores. Ou seja, onze que começarão como titulares e somente quatro reservas. Vou repetir. Somente quatro reservas. E destes, um é goleiro. Então, não é nem jogador de linha. O 9 de outubro, além de estar desestimulado, jogando com reservas, sem lutar por nada na Copa Sul-Americana, trouxe somente 15 jogadores e terá somente três jogadores de linha para substituir durante o jogo. Então, se isso não é motivo bastante para tu acreditar que o Inter vai golear na noite de hoje, e lembrando que é muito necessário o Inter construir um bom resultado, porque esta vaga tendência é que seja decidida pelo saldo de gol, então não sei mais o que é. Mas vamos lá. Vamos para o quarto e último motivo. Tyson. Eu sei que o Tyson está devendo. Eu sei que o Tyson não está sendo aquele jogador decisivo que todo mundo esperava. Muita gente esperava Tyson dependência quando ele pegou o número do Alessandro. Ele fez, sim, boas partidas, mas não conseguiu manter uma frequência de bom rendimento e vem sofrendo com lesões. Então, sim, eu sei que este fator Tyson causa uma certa desconfiança no torcedor colorado. Mas é um jogador que na noite de hoje está relacionado e está voltando da lesão. E devido à fragilidade do adversário na noite de hoje, por esses três motivos que eu já enumerei por aqui, então acredito que o Tyson será titular e tem tudo para sim desequilibrar o jogo, apesar, repito, de não vir fazendo grandes partidas, infelizmente vem sofrendo com graves lesões, com grandes lesões e está voltando somente hoje. Tyson é, sim, um jogador diferenciado. Tyson é, sim, uma liderança no vestiário. E Tyson estará à disposição de Mano Menezes na noite de hoje. Então, assim, se você está desconfiado, se você está apreensivo, se você acha que não vai dar, se você acha que está se desenhando uma epopeia para o Internacional, afinal, o Inter adora transformar em verdadeiras batalhas jogos que deveriam ser fáceis, pela lógica, por tudo isso que eu trouxe hoje, fica tranquilo, fica calmo. Tu que gosta de uma cervejinha, compra uma cervejinha à noite de hoje, assiste tranquilo o jogo, que tem tudo para o Internacional golear o 9 de outubro e na noite de hoje e sair com a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Lembrando, Copa Sul-Americana, que foi definida no início do ano pela diretoria colorada como foco dessa temporada. Mas me diz aqui embaixo, o que tu acha desses fatores que eu enumerei? Te trouxe mais confiança ou tu é daqueles que pensa, poxa, se a situação parece fácil para os outros clubes, para o Inter isso dificulta ainda mais? Eu vi alguns torcedores colorados, inclusive, dizendo que preferiam pegar os titulares do Manchester City do que pegar um time fragilizado assim devido ao histórico do Internacional. Mas comenta aqui embaixo, me diz, me diz se agora tu ficou mais confiante. É um vídeo diferente, não é um vídeo informativo, é um vídeo mais divertido e para tentar te trazer um pouquinho mais de calma, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.